Fala, grande YouTube! Beleza? Então, pessoal, estamos trazendo mais um vídeo aqui pra vocês E dessa vez, a pedidos, eu estou trazendo o jogo do Ratatouille O jogo do nosso querido Ratinho Se vocês não estão ligados, né? Eu nunca joguei esse jogo, eu estou abrindo Mano, agora, pra gente ver, conferir, tá bom? Mas eu achei até que interessante a ideia de ter, mano, um jogo do Ratatouille, cara Nunca imaginei na minha vida que teria um jogo do Ratatouille Mas, mano, como foi a pedidos, né? Vamos lá, vamos conferir o game que eu acho que vai estar muito bom, tá bom? Então vamos lá, pressionar Start O jogo usa um recurso de salvamento e tal, normal Eu assisti muito filme, né? Do Ratatouille Até achei interessante Tá, então vamos lá, galera Esse joguinho aqui, ele é bem interessante Porque, mano, eu nunca pensei que teria um jogo do Ratatouille, né? Isso é o que é mais interessante E teve, né? O PS2 tem uma gama de jogos, assim, incrivelmente top, tá? Então vamos passar das primeiras fases aqui no jogo Beleza? Vamos conhecer um pouquinho da história do nosso querido Ratinho Que cozinha, cara Ai, que saudade do filme Vocês já jogaram esse jogo? Se vocês já jogaram Por favor, comentem aí embaixo Nos comentários, beleza? Quase, papai Um rato não pode trabalhar em paz por aqui Escute A soneca da senhora está quase acabando Não perca tempo E pegue aquelas coisas Vai ser muito interessante vocês comentando aqui Pra mim saber se vocês já jogaram Beleza? Tá comendo tudo mesmo Tá comendo tudo mesmo, cara Deixa a minha comida Mais ou menos isso É assim, cara Humano? Ah, tá As maçãs Ai, cara Top, viu? Então vamos lá Vamos ver aqui como é que vai ser, tá? Eu não sabia que o Ratatouille tinha, irmão, cara Como já faz tempo que eu assisti o filme Ai eu não sei muito bem, tá? Mas Vamos lá Olha aí E tamo controlando o nosso querido Ratinho Ratatouille, tá bom? Não sei Não sei aí se vocês conhecem Mas Vamos lá Tá? Bem interessante Espera aí Caramba Que top Tem como ficar em cima do negócio Olha que legal A gente tem a missão de pegar As maçãs Então vamos lá, tá? Não vou estar enrolando muito, não Mas me digam aí nos comentários Vocês já jogaram esse jogo? Ou vocês já assistiram um filme? Porque, mano É bem engraçadinho Eu nunca ia imaginar na minha vida Que teria um jogo do Ratatouille, cara Então, assim Até agora A gente Eu fico Meio abismado Com o jogo de um rato Tá ligado? O tutorial disso é ali pra gente correr no R1 Que a gente dá essa corridona aqui Essa corridona dele Bem engraçado, né? Efeito Cartoon Ó Esse Essa freada aí Que ele dá Bem interessante Mas, assim É feito Cartoon mesmo São jogos da Disney Aí, né? Jogo da Disney Feito pra O PS2 E Cada vez mais O PS2 me deixa Mano Abismado O tanto de jogo Que teve pra esse Console É incrível Bom E ruim, tá? Mas esse é bom Pode confiar Se você tiver um PS2 aí Mano, joga Você vai se divertir bastante, tá? Vamos lá A gente tem que ir Conseguindo comida Pra o nosso pai Né? O pai do rato Mas, bora ir É, mova a câmera Com o analógico direito Ah, tá E centraliza com R3 Interessante Nessa vez Já tinha isso, né? Bem, bem top Pulo duplo Aqui Tá, e se eu continuar? Não, é Não tem nada Eu pensava que se continuasse Por acaso Ia Dar certo Mas Felizmente não, né, cara? Felizmente não É o mestre Ai, que top Ai, que top Esse ratinho é muito engraçado Beleza A gente tem que se pendurar Aqui com o quadrado Né? Pendurar quadrado E subindo Mano, eu nunca pensei Na minha vida Que o rato Poderia escalar, né? Primeiro rato Que eu vejo que escala Não é que é foda, cara Essa aí é a presença Vamos lá É, né, cara? Mas você Tá sendo subestimado Pelo seu irmão Seu irmão foi mais inteligente Que você Bora lá Bora lá Que eu quero ver agora O que vai acontecer Quadrado E analógico Esquerdo Tá bom Obrigado pela dica Vamos pegando a maçã Aqui Né? E o nosso objetivo É pegar alimento Galera Vocês queriam Mais gameplays De jogos da Disney? Tem vários, cara Vários e vários Eu acho que vocês Iam gostar muito Que vocês Iam até Surpreender O tanto de jogo Que a Disney Tem, cara É incrível Assim Chega até Ser surpreendente O tanto de Jogo que a Disney Tem, cara É muito foda Tá? Pegar aqui, né? Já que eu caí Igual imbecil ali Realmente igual Imbecil, né? Incrível isso Mas tudo bem Vamos falar com ele aqui Missão cumprida Tá salvando aqui Eu vou mais um Que o vídeo tá curto E dá pra gente Fazer mais Beleza? Descer mais aqui Pra vocês Me verem Com certeza Pô, tá muito especialista Seu bosta O cara não tá sabendo Nem subir No bagulho, cara Pelo amor Pelo amor de Deus Sobe Beleza Beleza Caramba O cara O rato malabarista Esse aí é Do bom mesmo, cara Esse é o brabo Isso é louco Super faro Super faro? Ah, tu não tem super faro Nunca vi Acho tudo bem, né? Lembrando, galera Eu tô jogando No emulador Do PS2 Beleza? Então Assim Se vocês verem A qualidade melhor É por causa disso, tá? Ele tem que pular E apertar quadrado Vou apertar L1 Pra gente sentir o faro De novo Lá na frente Beleza Vamos lá Opa Bate ali Caramba, cara Corre muito, boy Nunca vi um rato Correr tanto assim, cara Apertar de novo L1 Agora tá lá Do outro lado Beleza Vendo por aqui Por aqui vai, né? Por aqui vai É, por aqui vai Belezinha Então, galera Quais outros jogos Que vocês queriam ver Aqui no canal, tá? Depois eu vou trazer Mais alguns clássicos Para vocês Tá? Aqui eu sei Vários jogos E é clássico mesmo Que daria Pra trazer aqui E eu vou trazer Beleza? Então Esperem que Nessa semana ainda Vai sair Muito vídeo Então Vamos indo aqui, ó E aqui na frente Opa É muito engraçado Quando ele tá correndo Ele dá Aquela volta E vai se entronchando Inteiro Uma bolha Uma bolha O melhor é o jeito Que ele fala Tá ligado? Uma bolha Uma bolha O negócio dele é a comida O negócio dele é a comida, cara Sempre a comida Ai, ai Esse aí sabe Esse aí gosta de comida Caramba Um rato equilibrista Olha só Vamos brincar aqui Vamos brincar aqui O rato tá muito inteligente, cara Olha isso Porra, velho A gente tá andando em cima De uma bola Com um rato, velho Tá, o que é Que era aquilo ali? Peraí, deixa eu ver Caramba Isso é formiga, é? Acho que é Ah, isso é formiga Caramba, cara Que louco A gente passou por cima De queijo ali Eu vi Tá Todo mundo viu Não Ah, tá Pensava que eu ia de base Aí eu já ia ficar triste Mas que top, tá? Joguinho muito interessante Pra vocês jogarem Pra se divertir aí Não sei se ele dá Pra duas pessoas Mas, assim Seria muito interessante Se desse, né? Mas se vocês quiserem Uma experiência nova aí Ou que é fã pra caramba Do Ratatouille, mano Vale a pena vocês Jogarem, tá? Eu acho que vocês irão gostar Muito do game Opa Sim, galera Eu também Depois eu vou fazer Uma enquete no canal Se vocês queriam Que eu trouxesse Jogos Sem ser Só de PS2 Jogos antigos Mas de outra Plataforma Pra vocês Meu Deus do céu Eu me perdi Eu me perdi Com o que ele tava falando Depois eu vou Tentar trazer Mais outras Gameplays Se não for só De É... PS2 Beleza? Acho que seria Bem interessante E vocês iriam gostar Bastante Então Vamos falar com ele De novo Então galera Eu vou ficar Por aqui Tá bom Esse jogo Assim Eu suponho Que ele não seja Tão grande Mas Eu vou Deixa eu passar Essa parte aí Que eu quero ver O rato caiu De cara Meu irmão O rato caiu De cara Eu quero ver Mesmo Como é que Vai ser Outros jogos Pra eu trazer Aqui Eu vou Pesquisar Bastante E vou trazer Só a nata Pra vocês Esse foi A recomendação Do inscrito No canal Aí mano O cara foi Top Recomendou Um ótimo jogo E eu quero Que vocês Façam isso Também Tá bom Qualquer coisa Eu zero ele Em live Né O ratatouille Pra ps2 Beleza Então galera Se vocês Gostaram Desse vídeo Se vocês Curtiram Conteúdo Por favor Se inscreve No canal Deixa aquele like Se vocês Quiserem mais Ver Ratatouille Aqui no canal Se vocês Se interessaram Pelo jogo É um jogo Legal Dá pra gente Se divertir Bastante E eu tenho Certeza Que vocês Iam Gostar De uma Gameplay Até a gente Zerar O jogo Beleza Se vocês Quiserem Comenta Aí Abaixo Que eu Vou Trazer Com Maior Amor De todos Beleza Então Foi isso Muito obrigado Pra quem Assistiu E eu Fui Beleza Tchau.